O meu nome é José Carlos Ramos, sou proprietário aqui do restaurante Cabana Velha e quero prestar o meu apoio ao atual presidente Nuno Alves. Pois, se não fosse o apoio dele, nós não teríamos este espaço aqui para vos receber, por isso ele terá todo o meu apoio e espero que votei nele.